O senador, o senhor disse que na relação entre PDT e PT tem mais convergências do que divergências. O jornalista Beto Almeida fez referência ao ex-presidenciável Ciro Gomes. E eu pergunto, dentro do PDT, por onde anda o ex-prefeito e ex-candidato do PDT ao governo do Estado, Roberto Claudio, com quem o senhor travou uma batalha nessa campanha mais recente, com muitas divergências, com muitos conflitos? O senhor Roberto Claudio também demonstrou disposição de se engajar à campanha de Luiz Inácio Lula da Silva? Luiz Eduardo, sempre quando acaba uma eleição, geralmente fica algumas arranhões, fica algumas... Acho que só o tempo vai curar e vai... É preciso também dar um pouco de tempo. Não fala por mim, porque para mim a eleição não tem... Eu não faço política olhando para as pessoas. Faço política olhando para ideias, porque é aquele que a gente defende, é aquele que a gente acredita. Então, a minha decisão, a nossa decisão, foi pedir ao Senador Cid, que para mim é a maior liderança do PDT no Estado do Ceará, que ele coordenasse o partido, coordenasse a liderança, conversasse com os prefeitos, liderança, para que a gente pudesse engajar nesse segundo turno. Então, cabe a ele, nesse momento, assim, pela nossa decisão, de que ele comande aí as articulações do PDT nesse segundo turno aqui no Estado do Ceará. Acho que um gesto importante do ex-prefeito Roberto Claudio foi ligar para o governador humano eleito, parabenizando e colocando o resultado... Após o resultado das eleições, acho que foi um gesto importante. E, repito, vamos dar tempo ao tempo para que a gente possa retomar aí as discussões, o diálogo, porque eu acho que a nossa responsabilidade é com o Estado, com as pessoas. Então, acima de tudo, não há vaidade, não há questões pessoais, não há questão partidária. O que está acima de tudo é o nosso Estado e é o povo cearense. Isso o senhor já tinha falado aí, que no futuro será definida como vai ficar a relação PDT-PT. Claro que o senhor não pode falar pelo futuro governador Elmano de Freitas, mas a tendência é que o PDT se incorpore, se engaje, faça parte da base parlamentar de apoio e também da administração de Elmano de Freitas, senador? Nós queremos muito, repito, é o desejo do governador Elmano, claro que eu não posso falar por ele, mas nós queremos muito que o PDT esteja na base do governador Elmano de Freitas aqui no Estado de Ceará. Repito, pelo histórico, pela relação, pela construção, pela relação dos cursos parlamentares, o Elmano veio, aliás, ele ainda é deputado estadual, tem uma relação de quase oito anos com os parlamentares, então, para nós é muito importante termos o PDT como base aliada no futuro governo Elmano de Freitas aqui no Ceará. Base aliada parlamentar que significa, ao mesmo tempo, participação da administração estadual? Acho que vai fará parte de um diálogo aí entre o Elmano e o partido em relação, acho que você, quando você faz parte da base, você não só apoia o governo, mas também você participa, você contribui, há diversas formas de você contribuir com isso, mas, repito, caberá, todo partido tem sua autonomia, tem suas instâncias de discussão e vamos respeitar também esse momento do PDT e a relação da discussão do PDT com o governador Elmano.